Vem se ligar, vai começar Tá na hora de brincar Em alegria até, vem sorrir Chama a família, seu lugar é aqui A tarde é nossa, vem pra cá Vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar Nosso programa tá no ar Olá, boa tarde, seja bem-vindo Seja bem-vindo, estamos começando a tarde A nossa ao vivo pra toda Santa Catarina Marister, dona Maricotinha, boa tarde meninas Boa tarde, sexta-feira É, sexta-feira É, aqui sexta-feira parece assim Como que pode, parece que vira uma chave Vira uma chave, já é o pezinho no final de semana Já fica mais ligado Hoje é sexta-feira Hoje é sexta, dia gostoso, né sexta-feira Eu gosto Dia gostoso, eu amo Ó, bom, é sexta-feira e como a gente já sabe Tem jogo da música, mas também tem o Jornal à Tarde é Nossa Com as notícias menos relevantes E mais interessante Roda a vinheta Muito bem, a gente começa o Jornal à Tarde é Nossa Com a notícia que serve pra gente aqui, tá? Porque assim, ó, trabalho, trabalho Amizade, negócios à parte, né? Olha só esse cachorro Que o motociclista achou que era amigo, amigo, amigo Mas não, ele teve que fazer a parte dele, solta Aqui, não é nada E aí, meu parceiro, como você tá, rapaz? Saudade, rapaz, todo mundo tá com saudade de você Dá um salvo aqui Olha aqui, olha aqui, rapaz Como você tá? Sobe aí, sobe aí, vamos aí comigo Aê, caralho Já era, vambora Moleque bom Parou, parou, parou Sobe, sobe É isso? É Olha lá, ó Ai, meu Deus Ó Ele deu carinho pro cachorro E o cachorro, cara de pau, disse Não, calma Eu tenho que fazer a minha parte Qual é a minha parte? A minha parte é correr atrás da moto É Mas dá uma raiva quando acontece isso, Maria Dá uma raiva Já aconteceu comigo andando de bicicleta Você sabe que tem uma técnica Tinha um tio meu que falava E funciona se vocês tentarem O quê? Como é? Fazer o cachorro ficar sem graça Não Quando eles começam a correr atrás do carro Alguma coisa, vocês baixam o vidro Para e olham no olho do cachorro Para Para o carro Para o carro E olham no olho do cachorro E olha Gente, eles param, eles perdem a graça Já fez isso? Já fiz E dá certo Tá, mas peraí Mas joga Tenta fazer isso Eles não sabem o que fazer Eles falam o que fazer Ah, acabou a brincadeira Se eu sou um cachorro E uma mulher bonita Como a Maria Esther Para e me olha fixamente Eu também paro de fazer qualquer coisa Não, mas tu mesmo sendo feio Tu pode fazer Que ele vai parar Eles ficam sem graça Porque acho que ele acabou A graça é eles correram Pode ser tu mesmo feio Não, vai ter um detalhe Pode ser tu feio Tu vai parar e olhar E vai te acabar É, mas faz isso No lugar que você seja seguro Não vai parar ali Para o cachorro Não, vai parar perto de um pitipo também Não, é de foto Eu não sei se é muito indicado Para fazer isso não Se tiver dentro do seu carro Protegido é uma coisa E dizem também Que quando o cachorro Vem latir para ti Tem que latir para ele também Ah, vou, vou, vou Meu Deus É? Isso eu nunca vi Ah, vou, vou, vou Só parar e olhar fixamente Ah, vou, vou Dizem isso de bebê Quando a Maria pode fazer Quando o Gabi chorar Chora junto Então, às vezes eu faço Eu já vi psicólogo Falando que não é bom não Que é como se a gente Estivesse debochando Mas às vezes eu faço Tem que debochar também Debocha na nossa cara Às vezes ele chora Eu faço assim E aí o momento que ele fala Maria Esther Tem mais notícias? Tem mais Vocês lembram daquelas Propagandas de equipamentos De ginástica? Colem Na internet Recriaram essa propaganda Vem aí Aquela tipo de televisão? Aí, ó Olha lá Deixa eu ver Os cachorrinhos hoje Estão sofrendo Tadinho É tipo aquele da Polishop, Maria Começa Energy Express Up Fitness A plataforma vibratória Que segura Sonecta Trotar e correr Para atuar Sua maturatura Ajudando a fortalecer E tonificar o corpo Começa Energy Express Up Fitness Essas propagandas aí Me prendiam de uma forma Absurda Que eu ficava vendo E dava vontade de comprar, né? Dá vontade de comprar Você ia lá ver Quanto custa A plataforma vibratória Emagrece Outra coisa que dava vontade Quando era pequeno Quando eu vi na televisão É aqueles jogos Assim, ó Encontre o cavalo Que não tem a perna Aí você encontrava E tava valendo tipo Trinta mil reais Eu disse Mãe, vamos ligar Vamos ligar Vamos ligar Eu me lembro disso aí Era um monte de figurinhas Encontre o cavalo Boi sem o chifre Aí tinha que ficar procurando Trinta mil reais A pessoa tinha que ligar pra lá A gente ficava Não, eu vou ligar Não, a mãe queria ligar Eu disse Mãe, mas isso não dá Não rola É tudo mentira É, e ela queria ligar Ela mandava mensagem No WhatsApp Filho, eu tô vendo aqui Liga pra lá Cinquenta mil reais Ai, gente Não é? Ô, dona Ana Tu ligava? Olha o que ele ligava Aí é um tanso mesmo Ó, gente Ah, tá Hoje não tem mais bônus Ah, tá Vai atrás, vai Nereu Vai atrás, vai Nereu A próxima Maricotinha Muitos filhos vão se identificar com isso Os pais e até mães Que costumam deixar o volume do celular nas alturas Cadê? Vamos ver Só espiça aí A casa inteira A casa inteira A casa inteira No alto E aí vai postar um story Alguma coisa E fica repetindo aquele negócio Ah, sim De assistir cinquenta vezes antes de postar Que fica recomeçando Ai, aquilo ali Várias vezes a mesma coisa A mesma coisa A mãe, às vezes, ela tá vendo o vídeo lá no Facebook E ela fica Fica, fica, fica Aí, ah, uma vizinha chamou Vou fazer alguma coisa Ela deixa o vídeo rolando E vai fazer as coisas O vídeo fica repetindo Eu tenho que ir lá Fechar o celular E pronto Fica aquilo lá rodando O dia inteiro Não, e fica Acontece, sim E atenção Cuidado em quem você confia Principalmente perto de uma escada Olha só Ó, cachorro com gato, ó O gato tá na A casa inteira Ai, ai, vai Gente, o céu Olha lá Cadê o gato? Cadê? Ó, o cachorro Ele ia parar enquanto ele não conseguia Ele tá no balde Mas eu acho que o gato gostou, gente É, acho que era essa a intenção É uma diversão Ah, é Ai, meu Deus, é a Nossa Senhora Ai, não tem que levar ela lá no Beto Carrego Olha, ali já tá em casa brincando A mão tem a russa Ele não se machucou pelo menos Os bichos em casa sozinhos Como eles não se divertem, né? Pois é, dá vontade de deixar uma câmera em casa Ficar vendo o que ele sabe, né? Teve uma vez que eu vi um vídeo Maria Estelle, Maria Cotinha Que era um cara que colocou uma câmera na casa Ela ficava no chão E a câmera ficou rodando E parou do lado do cachorro Daí o cachorro pegou e olhou pra câmera assim, ó Desconfiado Ele já entendeu? Não, totalmente desconfiado O que é que é que é que é que é isso? O que é que é esse negócio mexendo? Eu não tinha que botar uma câmera em casa pra ver, né? A minha mãe mesmo, que é uma figura tua também É outra Pra ficar vendo o que elas fazem Vê se eu tô mandando a vida no Mais Gato, né? Se a mãe tá vendendo gato pro circo Ou se a tua mãe A tua mãe deve ser uma coisa Imagina que engraçada Deve coçar uma ideia E aí, vim Amor! Não, ainda cheira Não, e detalhe Tem uma coisa que a minha mãe conta Que é o seguinte Ela fala Eu falo assim, ó Mãe Eu ligo pra ela depois do programa, né? E aí eu ligo, ligo, ligo Não atende Ligo, ligo Aí eu falo assim, ah, deve estar dormindo Aí quando eu Aí ela me retorna depois, né? Quem tá fazendo? Ah, tava limpando ali o porão Tá limpando ali Todo dia, gente Eu nunca vi porão E terreno de casa mais limpo que o meu Eu acho que ela vai lá Ela tira a cesta E não quer dizer Não quer dizer Ah, ela vai ter um sominho Ela vai ter uma soma aqui Claro, ela tira um sominho Às vezes ela tá no quarto Ela fala Não, tô dormindo, tô com ele aberto É Tá Tá Outra E quando você confunde as coisas? Hum Espia Confunde o quê? Gente, aí fazia também, né? E esse piazinho aqui lá É uma moça É uma moça É uma moça É uma moça Confunde o menino com o menino E esse piazinho aqui laça também É uma moça É uma moça A Maria está aí, quando ela é pequena É Que brava, brava Piazinha Piazinha Solta ali, solta, gente Olha lá É uma briga de cargo Da tua consciência de fazer também, né? E esse piazinho aqui laça também É uma moça É uma moça É uma moça Olha Mas já aconteceu Mas ela é de piazinho? Não, a piazinha É que ela confundiu É que ela confundiu Tem criança que usa o cabelo comprido Tem criança que usa Eu já confundi, por exemplo Menino com menina Ah, agora que eu entendi É um menino Não, a menina É uma menina Mas como é que ela é de piazinho, a menina? Ela falha Porque ela tava Não, porque, quer ver, ó Eu vou pedir pra pausar aí Eu confundi também Ela tá Pausa Pausa, ó Porque com o chapéu Com a trancinha pra trás Parecia um menino Ok Entendeu? Aí ela chamou de piazinho Aí a menina Ela tava tirando essa aula Só piazinho Piazinho Como é que ela falou, Mariana? Ah, tá Brava, piazinho Entendi a entonação Vou simular aqui, tá Marista era a menina Ai, que bonita que a senhora tá E esse piazinho? Piazinho Piazinho Legal Isso aí, gente Acontecia comigo Quando eu era criança Porque eu tinha muito piolho A mãe cortava o cabelo Da gente curtindo, né E aí A gente brincava Chegava na frente de casa A pessoa dizia Ô, menino A tua mãe tá em casa Aí a gente vem chorando Eu sou menina É por isso que você usa o cabelo preso assim, Maricote Não, agora não, né, Maria? Agora que eu gosto de andar ajeitada Ah, tá, porque não tem piolho mais Não, agora não Deixa eu ver, não tem piolho Quando eu era pequena Eu tinha muito Eu vi o negócio correndo ali, ó É Eu tinha muito piolho Ó, daqui a pouco tem jogo da música Aqui no A Tarde É Nossa Mas já tem gente cantando Só que tem gente que não quer deixar Essa pessoa cantar Não é? Solta A cara de uma morada Toma Toma essa Toma distraída Fala de boca Ele não quer Gente, esse foi o jornal, é isso? Foi o jornal A Tarde É Nossa Mudou tua vida, querido Nossa Mudou totalmente Mudou totalmente Onde você é outra pessoa Vai ser outra pessoa daqui pra frente É Mas antes da gente ir pro intervalo Queria mandar um beijo pra uma estimadinha Que tá sempre ligadinha aqui no programa Maria Linhares de Florianópolis Foi a coisa boa a gente receber esse carinho Maria Linhares, um beijo Um beijo Olha, a gente vai pro intervalo E já já tem jogo da música Batman vs Mulher Gato Estão aqui Quem vai levar melhor, hein? Ah Até a próxima Estamos de volta A Tarde É Nossa Nessa sexta-feira por aqui Olha, vou dizer um negócio pra vocês Sabe uma coisa que a minha avó sempre me dizia? Prevenir é melhor que remediar, Maricotinha É É claro, né? Eu não deixo de me benzer Fazer minhas rezas Pedir proteção Mas pra garantir mesmo Sabe o que que é bom? Fazer um seguro do Cicobi E é tão facinho Tu pode fazer uma simulação do seguro pelo app O aplicativo E se gostou já pode contratar ali mesmo também É fácil É rápido E eu vou te dizer Dá uma tranquilidade pra vida E pra vocês, meninas Que estão me escutando O Cicobi tem até seguro especial pra nós, mulheres Tem gente que vive me parando na rua Maricotinha me ensina uma simpatia Pra olho gordo Pra seguir tranquilo Então ó, essa daqui é forte Tá? Não espanta olho gordo Mas garante sossego Faz assim ó Acessa agora o app do Cicobi Dá uma olhada nos seguros E garante a tua tranquilidade E vai ser feliz, querida Com menos preocupação Fechou? Dica boa, hein? Pra sexta-feira Dica da dona Maricotinha Por aqui Dona Maricotinha Chega a hora da gente brincar no nosso jogo da música Vamos receber aqui Toca a música aí Porque eles estão chegando Batman e Mulher Gato Vem pra cá agora Olha lá Jesus Chegou, ó Eu vivi pra viver esse momento Batman Tudo bom, Mulher Gato? Batman e Mulher Gato Tudo bom, Batman? Certinho, deixou os afazeres pra quem que participaram, né? Direto de Gotham Mulher Gato também, tudo bem? Direto de Gotham City Direto de Gotham City Gotham City É a cidade onde ficou É a cidade dele, né? Gente, coisa mais linda Vocês vão brincar com a gente aqui Mas daqui a pouco vamos falar o trabalho que vocês sabem que é muito legal Aqui na grande Florianópolis, né? Sim Podemos brincar? Sim Vamos lá, então traz o ET A gente não tem o Batman aqui, mas a gente tem o ET Ah, meu Deus Pra entregar as pranchetinhas pra vocês brincarem com a gente Batman, chega um pouquinho mais pra lá Eu vou ficar no meio de vocês dois Isso Isso, pronto Ai, gente, olha que chique Vamos brincar, então Pode chegar um pouquinho Dá um passinho só pra frente Pra frente Muito bem, pronto Ó, Batman, presta atenção Aqui as dicas Ou formam, quase formam Ou ajudam a lembrar, tá? Isso É um contra o outro Tá Tá bom? Isso Tá bom, Mulher Gato? Tá preparada? Sim Ela já nasceu preparada, meu filho Ela é o Mulher Gato Gato Ela é a Mulher Gato Vamos lá, então Charada na tela Primeira Tua Tarde é Nossa Isso Cadê? 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 Tiraram Coloca na tela de novo Tiraram Ó, hotel A quantidade de anos em um milênio E agora? Pessoal de casa já sabe Hotel, habitante, árbitro, tem em comum Tá fácil Boa Mais Terceira consoante Também tá fácil Mais A quantidade de anos em um milênio Também tá fácil O mesmo que casa Também tá fácil E o mesmo que casa O mesmo que casa Casa, casa, casa De habitação, tá, gente? Casa O mesmo que casa? Isso E agora? Batman e Mulher Gato Lembrando que não pode copiar Eles vão anotando Ajuda a formar forma ou quase forma? Quase forma Quase forma Quase forma Quase forma O Batman tá numa inscrição aqui Que fez uma redação, Batman E agora? O Batman tranquilo Ele tá pensando Ele tá Pegou o Batman e foi Toda vida reta E agora? Agora você aí de casa já sabe qual é essa música? Não sabe ainda? O tempo tá acabando O tempo vai acabar O tempo acabou E eu quero saber Mulher Gato Qual é o nome da música? Mulher Gato Mulher Gato Mulher Gato Vamos bater rapidinho aqui Olha pro telão Homem Hotel Habitante Homem também pode Tem comum O H O H Um por extenso Um Então temos um ali A quantidade de anos em um milênio Mil Mil O mil Terceira consoante do alfabeto De De O mil De Mesmo que casa A evitada Residência Qual é a música? Revela, vai lá Fazer amor Muito bem Não acertaram Não acertaram A mesma dica que eu dou pra eles aqui no palco É pra você de casa Tem um celular, um papelzinho Vai anotando tudo Porque daí você vai anotando Vai sendo mais fácil eliminar aquelas que Você já sabe pensar mais Aquelas que você não sabe A residência ali não deu Vamos lá Né? Vou tentar facilitar agora, tá bom? Sem condições Charada na tela Vamos ver Primeira vogal do alfabeto Mais Ato de viajar Forma o nome dessa música Tempo Essa música aqui É uma música que eu sei que a dona Maricotinha gosta É, gosta Já foi música tema de novela Hum Talvez facilite um pouco mais com os nossos participantes O Batman e a Mulher Gato A viaja, um Oi, o Gato O Batman já foi Não fala ainda Se você sabe, não fala ainda O Batman já dele Não fala ainda Não fala ainda E agora Qual será? Agora o ato de viajar é viajando Quando estás viajando O ato Primeira vogal do alfabeto Mais ato de viajar O tempo tá acabando O tempo vai acabar O tempo acabou Vou começar com a Mulher Gato Mulher Gato Qual é o nome da música? A Viagem A Viagem Batman, qual é o nome da música? A Viagem A Viagem Quem será que canta essa música, Maricotinha? Ah, e agora? Algum viajante Uma nova Já foi nos shows Deles Várias vezes Eu amo Solta a música Vai lá É a Viagem É a Viagem ou não é? Na escuridão O teu olhar Me dominava Uma estrela Que era o teu Riso Coisas do passado São alegres Quando lembram Novamente As pessoas Que se amam Em cada solidão Vencida Eu desejava Um encontro Com o teu corpo abrigo A minha dorada Viajei tantos espaços Pra você Camerar Assim O meu abraço Te amo Quanto pros dois Ai, vou abraçar o Batman Ai, como a gente se sente protegida aqui Acertaram Com esses dois Conhecia essa música já, Mulher Gato? Já conhecia essa música, Batman? Conhecia Conhecia Toca lá na terra de você Toca lá em Gotham City Toca Toca Robonova é internacional, Maricotinha É É sucesso Vamos então pra terceira charada Na tela do A Tarde é Nossa Vamos lá Sujeito de experimento dos outros Aquela pessoa que vive de experimento dos outros É o título dessa música Tempo pra eles É Eles pegam eles pra Cristo E agora? Já sabe, Maricotinha? Sim Já sabe? Eu desconfio? Desconfio não Eu sei Muito bem Você de casa vai tentando acertar E agora? Qual será o nome da música? Nós estamos recebendo aqui a Mulher Gato E o Batman Eles fazem parte da Associação de Amigos pelo Bem Muito legal Muito legal Já, já eles vão explicar pra gente o que que eles fazem aqui Porque não é só colocar essa Roupa Roupa aqui e sair Não, não, não Tem muito mais coisa que influencia aí pra Por trás Por trás disso aqui Que é muito legal Né? O tempo tá acabando O tempo vai acabar O tempo acabou Vou começar agora com ele Batman Batman Qual o nome da música? Cobaia? Cobaia Cobaia Sujeito de experimento dos outros Cobaia, ok Mulher Gato Mesma coisa Cobaia Você já foi cobaia alguma vez? De alguém? Acho que não Você já fez alguém de cobaia? Pode ser também, né? Ah, já fez! Deixou meio cansa É meio subterrido Ah, já fez! Eu também senti uma fisgada na panturrilha Também senti uma fisgada na panturrilha Tu riu, dona Maricotinha? Pode ser, né? Você vai saber, né? É? Tu já foi cobaia alguma vez, Maricotinha? Eu não sigo pra ser cobaia, querido Ou eu sou ou eu não sou Espera em essa, não Tu nunca fez alguém de cobaia? Ah, daí como diz a nossa amiga aqui Vai, que foi, né? Tá cheio de filhos aí Os filhos fazendo um monte de cobaia por aí É, não Deus o livre Faz direitinho, rapaz Não tem ruim de andar namorando, não? Não, o Wanderlei quis namorar Mas aí não sabe nem limpar a bunda Vai querer namorar Ainda cedo Vai estudar Muito bem Bom Bora? Ela fala que é Mulher gato Cobaia O que que foi, querida? Cobaia Meu vestido tá agachado Cobaia, cobaia, cobaia Se for cobaia, vocês fazem ponto Qual é a música? Revela, vai lá Quando for beijar alguém Você Desta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Como é que é? Desta esse beijo em mim Ó, te amar, meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia É um homem no meio com duas mulheres Fazendo sanduíche Ó, dá pra fazer aí, ó Vai pra ponta É a dança do machismo Vai pra ponta É um homem no meio com duas mulheres Eu vou pegar o bat É a dança do machismo É a dança do machismo Sou eu, Batman Fica tranquilo Fica tranquilo, Batman Fica pra cá, chega pra cá, mulher Chega um pouquinho pra cá, mulher É verdade que chama o hobby de casa? Não, para Deixa o hobby lá Ah, tá Porque vocês estão querendo que eu faça o hobby em breve O hobby está em férias É isso O hobby que vai te fazer Então, fizeram então o ponto Tá dois a dois Mas antes de a gente continuar a brincadeira aqui Eu quero saber então Mulher Gato Vocês fazem um trabalho então Como é que funciona esse projeto do bem de vocês? Então, o projeto Amigos pelo Bem É um grupo de voluntários De Floripa e região Então a gente visita algumas instituições Hospitais, né Levando palavras Brinquedos São pra crianças São pra crianças E também outras instituições também Com adultos também É gratificante, Batman? É muito gratificante E a gente tem que parabenizar esse voluntariado A turma do Batman completa 18 anos Uma turma pioneira aqui em Santa Catarina Modestamente nós inspiramos outros Batmans Que surgiram em Balneário Em Biguassum Em São José Palhoça Em Floripa também Estamos com a Batman Expo Evolution Celebrando os 85 anos do Batman Aqui no coração da cidade Até domingo Nós trouxemos uma coletânea Toda vinculada à Associação de Amigos pelo Bem Do Batman Sim São todas as armaduras do cinema e dos games Os Batmóveis Quadros do mundo inteiro Vilões Heroínas Os heróis mais emblemáticos da história Olha Vamos fazer o seguinte Vamos trazer esses objetos aqui O dia na tarde é nossa Com surpresa Pra mostrar aqui O pessoal é curioso também Sou, vamos mostrar? Bora Muito bem Então tá aí o pessoal Muito legal A turma do Batman, né? A turma do Batman Vamos continuar a brincadeira? Vamos lá Chega um pouquinho pra lá Batman, vamos lá Próxima charada na tela do A Tarde é nossa Vamos lá Primeira nota musical Mais masculino de sua Mais o que limita uma figura plana Forma o nome da música O que limita uma figura plana? E agora? É sempre que mata um cara, cara E agora, qual será o nome dessa música? É uma música bastante conhecida de um grupo Eu não sei de onde tem esse grupo Eu não sei se é de Minas Gerais esse grupo Olha, Ingrid Depois confere pra mim o nome desse grupo Vê lá a origem desse grupo Fiquei ver um branco aqui agora Olha, o Batman foi Opa Ele foi Deixa eu espiar aqui, Batman Mas eu não cheguei ali naquela O que limita uma figura plana Tá no caminho Tá no caminho Pode chegar um pouquinho mais pra lá, Batman Mais pra lá, mais pra lá, Batman Isso aí, pessoal E agora? O tempo tá acabando O tempo vai acabar O tempo acabou Mulher Gato Qual o nome da música? Olha Ela montou duas opções Duas opções Escolhe uma Do seu lado Ou do seu plano Qual que você prefere? Seu lado Do seu lado Batman, qual o nome da música? Do seu lado Do seu lado Do seu lado? Ok E se for do seu lado Vocês acertam E continuem empatados Qual é a música? Revela Vai lá Amém E o amor É o calor Que aquece A alma E o amor Tem sabor Pra quem pega A sua água A internet Tá lá Tá lá Tá na internet Tá lá Tá tudo lá Eu comprovi em vários lugares Eu não cheguei nesse lado Não, peraí Quando eu faço Peraí Peraí Quando eu faço as charadas Quando eu faço as charadas Eu consulto a internet Ele pega na internet Eu consulto várias fontes E é isso É isso Próxima charada Vai lá É isso É isso Você tá na internet Estado de satisfação E bem-estar Hum E agora? Boa Estado de satisfação E bem-estar Essa dica É o título Dessa música É de um famoso cantor Quando tu estás Com estado de satisfação E bem-estar E agora? Quando você tá assim Com satisfação Maricotinha Quando você vê o Tibério Lá à sua disposição De cação De caução Posso falar? Posso falar? E bem-estar Não E bem-estar Qual o seu estado? Ó A música Qual é a música? E agora? Ui, chicotada Chicotada, é A mulher gato aí A gente chicote aí Ela tem um chicote E agora? O tempo tá acabando O tempo vai acabar O tempo acabou Vou começar com a mulher gato Qual a música, mulher gato? Sossego Sossego Muito bem Batman Felicidade? Felicidade Ou sossego Ou felicidade Ou vai desempatar Aqui Ou ela ganha Ou ele ganha Qual é a música? Vai lá É a última Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Muito bem O que ganhou foi o Batman Aê Não ganhou nada Boa experiência Não é, não Vem, vem, vem Você fica falando Ganha exposição Pra mais de 4 milhões De catarinenses que ficou te vendo Olha isso Vamos passar o Instagram então Vamos O pessoal seguir? Qual é o Instagram, Batman? O Instagram é Turma do Batman Floripa Em amarelinho Aqui embaixo Fica lá Turma do Batman Floripa Isso mesmo Boa Da Mulher Gato Tá lá junto também? É da Turma do Batman Tá tudo certo Tá tudo certo É só seguir, né? Só seguir Se quem quiser ajudar Com alguma forma É possível também É só ir lá e falar É possível também Tem o nosso O nosso Pix lá Nossa associação E fica o convite Aqui pra quem quiser Vim participar Todos os meses Nós fazemos uma ação Social voluntária E vai ser um prazer Recebê-los E vocês vivenciarem A nossa rotina Vocês tem o pinguim lá Já não? Temos o pinguim também Lema ele Aí tava louco pra ir Se quiser fazer férias Eu faço férias Gente, obrigado pela participação Pela sua audiência Até segunda-feira Uma e dez Tchau meninas Beijão Valeu gente Beijo 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 Legenda Adriana Zanotto